Música Pessoal vou dar uma pausa na pescaria agora Para falar para vocês sobre a promoção que a gente está fazendo o Pesca BR de Vento É um site onde eu sou um colunista e um colaborador Junto com outros pescadores de outros canais Então a gente está fazendo uma grande promoção Onde eu estarei lá, junto com o Marcelo Belisky e Francisco Neto Fazendo a entrega de uma camiseta E mais uma caixa, um estojo com seis iscas da marca Nelson Nakamura Então, dá uma olhadinha no site Está muito fácil O site é www.pescabradventure.com.br Rolando um pouquinho para baixo Como você vê na imagem aí Vai estar um banner verde Você vai colocar lá, seu nome, seu e-mail O assunto que você coloca Quero ganhar, quero participar Escreva a mensagem E envia Só fazendo isso daí, você já está participando Você vai receber o número Mas corra Porque essa promoção vai até 31 de dezembro O sorteado vai ser dia 3 Vai ser divulgado quem foi o ganhador E vai sair aqui dia 16, 17, 18 Leia a descrição direitinho, tá gente? Não esqueça, leia toda a descrição Porque lá tem todas as informações que você precisa Para saber desse sorteio Então, vamos voltar para a pescaria E aí E aí E aí E aí E aí